Glória a Deus, pode ser bem forte pra Jesus? Aleluias! Nós despertamos o nosso dia já adorando ao Senhor, amém? Porque Ele é digno de louvor, de glória, honra E nós vamos declarar isso, aleluias! Seja exaltado, Senhor! Aleluia! Nas palmas! Te amamos, Senhor! Estamos dispostos a dar o nosso melhor ao Senhor? Ao despertar, eu cantarei Teu nome, eu proclamarei No ritmo do Teu coração, levarei a salvação Teu fogo em meu olhar, brilhando está A chama não se apagará Nas ruas do amor, refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está E esse amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está Esse amor em meu ser Pra sempre brilhará Nós celebramos ao poder Nós celebramos ao poder que venceu Aleluia! Somos livres em Ti Esse rei vive em nós, amém? Tu vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Ele vive pra sempre em nós E nada nos separa desse amor Aleluia! Teu fogo em meu olhar Brilhando está A chama não se apagará Nas ruas do amor, refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás Em minha vida está E esse amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Em minha vida está E esse amor em meu ser Pra sempre brilhará Teu amor resplandece nós Tu vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Essa é a nossa canção Essa é a nossa canção para o Senhor Que pra sempre, pra sempre Em nós está o teu amor Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Teu amor resplandece Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Somos livres Somos livres Somos livres Somos livres Por quê? Tu vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Aleluia Aleluia Do seu irmão Seu irmão do lado Não há nada melhor Do que o melhor Estar em nós Não existe coisa melhor Do que a presença De Deus em nossas vidas Gente Quantos estão felizes Nessa manhã? Quantos podem aplaudir Novamente? Vamos declarar isso? Obrigado Jesus Que não existe Nada melhor Que tu Jesus Obrigado Senhor No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia Se consumaram Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo É satisfeito Em seu amor Vamos lá bem forte Vamos lá goinha Não há nada Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que meu Deus Eu não tenho medo De expor minhas fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus O Deus das montanhas É o Deus dos vales É o Deus dos vales Não há nada Nada melhor Nada melhor Que meu Deus Não há nada Traz a vida Traz a vida ao sepulcro Traz a vida ao sepulcro Traz a vida ao sepulcro Faz o Senhor Faz o Senhor Faz o Senhor Faz o mar O caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Não há nada, nada Não há nada, nada melhor que meu Deus Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor que meu Deus Traz a vida ao sepulcro Paz de ossos, soldados Paz do mar o caminho O Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Não há nada, nada melhor Glória a Deus Graça e paz da Lagoinha Que maravilha né Estamos aqui reunidos Nesta manhã Para adorá-lo Para bem dizer o nome dele Porque sabemos que ele é digno de toda honra Sabemos que ele é digno de toda glória E de todo louvor Junte-se a sua família neste momento Glória a Deus Feche os corredores Vamos orar pela nossa família Que é o nosso maior patrimônio Aleluias Aleluias Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oremos Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Nós te louvamos nesta manhã Nós te bendizemos o teu nome Senhor Porque sabemos ó Deus Que tu és digno de toda honra Tu és digno de toda glória e de todo louvor E que tudo isso pertence somente a ti ó Pai E neste momento ó Deus Nós estamos aqui reunidos em família Para te agradecer ó Deus Por este dia maravilhoso que tu nos deste hoje Para te agradecer ó Deus Pelo fôlego de vida ó Pai Muito obrigado Senhor Por tudo aquilo que tu tem feito E por tudo aquilo que ainda há de fazer Ó Deus Pedimos a ti ó Pai Por cada família aqui nesta manhã representada ó Deus Que tu continue derramando da tua graça Continue derramando do teu poder Continue derramando da tua misericórdia ó Deus Pedimos a ti Senhor Se há família ó Pai que está passando ó Deus Por uma enfermidade ó Pai Que haja cura Que nesta família haja libertação Que nesta família haja salvação ó Deus Que tu possas ó Deus Que tu possas ó Deus Entrar com providência Na necessidade de cada um Aqui presente Pai Nós só temos a te agradecer Senhor Nós só temos a te bendizer ó Pai Porque sabemos ó Deus Que ó Senhor Tu é um Deus todo poderoso Pai Senhor Abençoa as nossas famílias ó Deus Porque sabemos ó Senhor Que o inimigo não tem poder Sobre as nossas famílias ó Pai Porque nós somos lavados e remidos Pelo sangue do Cordeiro Sangue que foi vertido na cruz do Calvário ó Pai Muito obrigado ó Pai Por esta oportunidade Senhor É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Aplauda ao Senhor Aleluia Ó o rio passando neste lugar A presença de Jesus E do Espírito Santo Está aqui neste lugar Existe um rio Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar Tudo ele vai transformar Tudo vai Pois leva a vida do próprio Deus Esse rio está Nesse lugar Quero beber Quero beber Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Cante isso Eu Fonte de águas vivas Tu és a fonte Senhor Tu és a fonte Senhor Existe um rio Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar Sabe o que acontece? Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Esse rio está Nesse lugar Quero beber Quero beber Do teu rio Senhor Só se a minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte Senhor Oh Essas águas Fluem aqui Oh Deixa-se teu refluir Onde tua presença passa a cura Onde tua presença passa a renovo A esperança Há restauração Há restauração Há casamentos de pés Oh Não há muito não Onde tua presença passa ela restaura Oh Faz aqui nessa manhã Senhor Sim Tuas águas Se afundam Deixa-se teu refluir Oh Que a vida Que em tudo em ti confie Sobre as águas teu caminho Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas teu caminho Sobre as águas teu caminho Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Sim Em tua presença Senhor Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti Por quê? Pois eu sou Teu E Tu és meu Poderoso Deus Você pode levantar as suas mãos e dizer isso a Ele Poderoso Deus Poderoso Senhor Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Tu és poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Oh, erga a sua voz pra declarar que Ele é poderoso Grite bem alto que Ele é Poderoso Deus Tu és poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Oh, nossa alma se rende Espírito se prostra Poderoso Deus Diante de quem Tu és Digno Senhor Minha alma anseia por Ti Queremos mais Queremos mais Mais de Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Diga a Ele Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Ao que está sentado no trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória para todos sempre Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Ao que está sentado Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a honra Poderoso Deus Jesus Poderoso Deus Minha alma seja por Ti Poderoso Deus 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 Todo Deus Poderoso Deus anhca Por Ti Poderoso Deus Cante-se igreja Poderoso Deus Poderoso Deus Cante-se igreja Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus 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 Amém. 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 Ele vive O rei vive e voltará O rei vive e voltará O rei vive e voltará O rei vive e voltará